Chora boy, chora, chora, chora boy Chora boy, chora, chora, chora boy Vai, chola mais Vai, chora mais Como vocês viram aí, Hilux no melhor estilo, chora boy Olha só Rebaixada, rebaixada só que não Rebaixada só que não O que aconteceu com essa Hilux sombramente preta? O que será o acontecido aqui? Hã? E é do lado de lá, hein? O BO tá do lado de lá Gostou desse chora boy aí? E quem? Ah, como seria uma Hilux nova rebaixada? Não sei se já tem na internet, mas aqui, ó Pra quem gosta daí, o cliente já tá falando Que manda deixar ela rebaixada já, ó Vamos fazer o seguinte Quer saber uma história desse defeito aí? Vem comigo após a vinheta Senhoras e senhores, saudações! Aqui quem vos fala, Leão Netão Falamos direto da AG Automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de cabanetes Classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Guerreiros, como vocês viram aí? Hilux, chora boy! Muito bem Vamos lá, que eu tenho certeza Que vocês estão querendo descobrir o que que é Mas antes eu vou cantar pedra aqui O amortecedor que deve ter quebrado O ali embaixo na arte ali Deve ter quebrado Vamos lá Que vocês querem conferir Se eu acertei esse diagnóstico, não é mesmo? Certamente que sim Hilux nevascamente Nossa, nevascamente é bravo, hein? Hilux sombramente preta Com... Eu falei que o B.O. tá do lado de lá, lembra, né? Então vamos ver aqui se estava certo, seu netão Olha aí, guerreiros Que beleza, hein? Que beleza E é o seguinte, ó Quem acompanha o canal, eu já falei Não troca a bucha Não troca a bucha Porque se você trocar a bucha, quebra o amortecedor Quando você troca a bucha, geralmente quebra aqui na bucha, certo? Geralmente quebra aqui Esse amortecedor, não tem nada a ver com a bucha trocada Mas eu estou mostrando para vocês o que acontece Quando se troca a bucha Olha lá Furou a coifa Tá vendo? Furou a coifa Olha lá E quando quebra o amortecedor, ele fura a coifa Quebra a bieleta Ele vai quebrando outras coisas Vai quebrando muito mais coisas na sequência Beleza? Então a gente aí, ó Agora pegou na coifa Foi no amortecedor Vamos tirar fora Até que gastou o amortecedor, olha Até que gastou o amortecedor ali Mas vamos lá Vamos ver o seguinte Aí o... Pessoal, o cliente está no mato lá Está lá no meio do mato Está lá na greba Você acha que ele vai parar lá? Não tem jeito aí Ele tem que meter o ferro e chegar em casa Chegar no recurso Vamos ver o seguinte A gente vai... A gente vai desmontar aqui fora agora Vamos ver esse amortecedor Que eu já vi aqui, ó Tem um desgaste Não sei se vocês perceberam no vídeo Olha lá Bem aqui, olha aí, ó Está vendo onde pegou o semieixo Até afundou o amortecedor Vamos ver a distância que ele fica aqui Quando está original Olha lá A distância que fica é... Além de tudo Nem fica... O cartucho, ó Nem fica na altura do semieixo, ó O cartucho fica acima do semieixo Está vendo? E até essa... Essa haste aqui embaixo Do amortecedor Esse alongamento É justamente para dar espaço aqui Do cartucho ficar longe do semieixo Senão... Você consegue... Ó, me imagina que o cartucho descesse até aqui, ó E ia ficar bem próximo do semieixo Com certeza ele ia ficar pegando E por isso tem esse alongamento Da suspensão aí do cartucho aí Beleza, guerreiros? Então, olha só Highlux chora, boy Vamos tirar fora aqui Vamos tirar fora aí E vamos fazer essa... Essa troca aí Desses amortecedores, guerreiros Aí, claro Vocês sabem Serviço protocolo águia Segue cardan Entendeu? Cardan Então, olha aqui Não, é óleo E eles dão uma olhada aqui Tem um óleo aqui Agora, esse óleo É daqui do retentor Ou veio lá da frente? Não, não veio lá da frente, né? Aqui tem até um ponto seco aqui, ó Lá Aí, aqui, ó A graxa realmente desceu Vamos, vamos, vamos Vamos pedir pra dar uma olhada nesse Nesse Diferencial traseiro aqui Diferencial traseiro Vamos dar uma olhada aqui Pra gente olhar certinho Beleza, guerreiros? Daqui a pouco a gente confere Chega o SDL Vai ver a quilometragem Vê tudo aí Show de bola? É isso aí Com a remoção do pneu aqui A gente tem acesso Baixa uma boquinha, milionário Baixa uma golinha É isso A gente tem acesso aqui, guerreiros Pra gente analisar essa ocorrência Olha lá Aí, beleza Jogou a graxa aqui em cima, né? Na mola Olha aí Ali vocês estão vendo o desgaste Ali, ó Desgaste ali Semi-eixo Ali Certo E aqui a gente vê o que aconteceu, ó Como quebrou a parte de No pé do cartucho, ó Quebrou o pé do cartucho A haste aqui, ó A parte de baixo Prendeu o amortecedor Aí ele ficou preso Entre a haste E o semi-eixo Olha lá Ficou preso entre a haste e o semi-eixo Prendeu o cartucho ali, ó Olha lá E aí ficou rodando ali, ó A gente fez esse desgaste todo Vamos tirar fora tudo aqui Agora pra gente ver Pegou um pouco na mola também, né? E aí vai dando aquele Deu a geral Aqui pancada, hein, morcedor empenou Tá vendo que tá torto aqui, ó Assim, ó Inclinado aqui, ó Morcedor empenou também Que pancada, meu amigo Que pancada Mas vamos lá Vamos desrancar fora Pra gente olhar no chão Essa... Esse... Esse... Esse chora-boy Desai, Lucas aí Chora-boy 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 Guerreiros Horas Interessante Essa caminete Trocou esses amortecedores Aqui conosco A 9 mil quilômetros Atrás Sim 9 mil quilômetros Atrás Por volta De 40 dias Amortecedor Monroo Vamos fazer o seguinte Vou mostrar pra vocês agora A garantia da águia Já tá aqui Os amortecedores, ó Já estão aqui Vamos colocar pro cliente Dois amortecedores Dianteiros O mesmo Certo? Já vai pra dianteira Amortecedor Na garantia E aquilo que a gente tá falando Pra vocês Há algum tempo já Serviço Cliente traz a peça E compra com a oficina Ele comprou com a oficina Comprou a mão de obra Comprou tudo Falei pra ele Cara Eu não sei se será garantia Mas eu vou fazer questão De mandar Pra fábrica Vamos ver Qual é o posicionamento Da Monroo Até mesmo porque Todo aquele desgaste Que aconteceu no amortecedor Aconteceu após Quebrar ali no pé Enfim Se eles forem falar Que não tem garantia Por isso Por aquilo Aí vão Eu informo vocês Mas aqui Como eu falei pra vocês A gente vai dar garantia Ali Não paga mão de obra Paga nada Beleza? Vamos acompanhar então Essa troca Desse amortecedor Dessa Hilux Em garantia Em garantia Beleza? Aqui da oficina Essa que é a vantagem A da oficina É mais caro É A oficina Pra começar Você vai numa Autopeça De grande porte Ou numa rede De autopeça Os caras vão lá Comprar uma carreta Uma não Dez carreta De peça De uma fábrica Óbvio que terá mais preço Uma oficina Compra de 30 unidades 20 30 unidades Ou pares 10, 15 pares Aí só que você tem A comunidade Deixar seu carro aqui E sair pronto Você não se estressa Com fila lá Fila aqui Manda entregar Enrolou Demorou Dá problema De garantia Você tem que vir aqui Pagar a mão de obra Novamente E atrás dessa garantia Fazer o laudo lá Se virar pra lá Cuidado gente Cuidado Existem Faz a conta Do seu tempo Trabalhado Dessa hora Quanto que vale Eu tenho certeza Que é melhor Você deixar o carro Num lugar De confiança E buscar ele pronto Eu já até falei Não adianta você levar a peça Achando que eu levo a peça Porque o mecânico troca Se o cara for mala Ele rouba a sua peça nova Ele vai dar o raio Na sua peça nova Então não adianta Tem que ser de confiança Não importa Quando o profissional É de confiança Não interessa Se você levou a peça Ou se você comprou dele Não interessa Vai ser feito o serviço Mas o ideal Na minha opinião E advogando Em causa própria também Não sejamos Proctas Vamos dizer assim É claro que é melhor Comprar com a gente Mas é melhor pra você também Tranquilidade Comunidade Disponibilidade E garantia Aqui na Águia Automecânica Beleza? Não tem outras empresas Por aí Que revista? Aqui o amortecedor Defeituoso Olha aí Aqui o Aquele local Que ficou pegando Semi-eixo Como eu falei pra vocês Será que o pessoal Vai querer negar A garantia Por causa disso? Porque Essa desgaste aqui É consequência Da quebra do amortecedor Olha aí Quebrou A carcaça Do amortecedor A gente tá olhando aqui Olha só Essa soldinha aqui Olha que soldinha Olha realmente Eu não sei Eu não sou Engenheiro Não manja de produção Mas a gente olha assim Dá uma impressão De uma fragilidade Nessa peça A bucha Aguentou Tá vendo? A bucha Tá firmando aí Mas também estamos falando De um amortecedor Que eu dou 9 mil quilômetros Apenas Não é mesmo? Apenas 9 mil Então A ruptura Se deu aqui No pé do cartucho Geralmente É aqui No pé Em cima Do olhar Da bucha Esse aqui Deu no cartucho Tá aqui O semi-eixo A coifa Não Não furou A coifa Certo? Não furou E é original Que ele falou Não deixa a coifa Aí A gente só Colocou uma Bracadeira nova Aqui Só isso Não furou Ela só Soltou a braçadeira Enfim Tá aqui A peça Com defeito Certo? Quebrou A solda Do suporte Em tudo Olha o tanto Que desgastou Olha o tanto Que afinou O cartucho Olha aí Vamos fazer O processo De garantia A gente vê Qual será O que a Monro vai falar Beleza? Aí guerreiros Olha que interessante Quando você Mostra a seriedade Para o cliente Ele chegou aqui O pessoal Foi lá Conferiu Era garantia mesmo Já falou Pode colocar Dois Mozedon Novo E acabou Aí ele já falou Vamos trocar O óleo Do motor E vamos Instalar um Kit Conforto Olha só Instalar um Kit Conforto Tá aí Colocando Kit Conforto E mais Olha o Freshneck Que já vai Engraxar o Cardano Também Então Mostrei dois Trocar o óleo E eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar Um depoimento dele Ele A câmera Tá com nove mil Kilômetros Da última troca Trocou aqui Aí ele falou Pra mim Olha Esse óleo Repsol E não baixou Mais Que orgulho Esse óleo Repsol Não baixou Ele falou Que os outros Óleos Que ele estava Usando Trocando Com cinco Seis mil Ele falou Que estava Baixando Sete mil Ele falou Que estava Trocando Antes dos dez Ele falou Que estava Baixando o óleo A última troca Foi feita Aqui na Águia Com o Repsol E o Bardal V12 Premium Ele falou Que não baixou Beleza Ele falou Que por causa Que deu uma baixada Ele está conferindo Todo dia E agora Com o óleo Repsol Parou de baixar Show de bola Né Show de bola Guerreiros É isso aí Guerreiros Vamos lá Então Vamos retirar O nível Aqui pra gente ver Vai lá Puxa o nível Pra gente ver Aqui Vamos conferir O nível Esse óleo Está com nove mil E poucos quilômetros Olha lá Olha aí Nossa Em cima do pedido Cara Não é que está Não é que está Meio baixinho Ele está No nível Olha aqui Esse óleo Está no motor E com nove mil Ele foi trocado Com cento e trinta Né Olha lá Nove mil Seiscentos e quarenta O cliente está aqui Do meu lado Aqui Ele falou Realmente Essa troca de óleo Que eu fiz Com o óleo Aqui da água Não baixou O nível Já fiz troca de óleo Em outros lugares Que baixavam o nível Esse não baixou Não Esse está Aprovado Guerreiros Olha aí Repsol 530 Turbogrado Mais Bardal E não baixou O óleo Com nove mil Quilômetros Não baixou Show de bola Show de bola E vou resumir Com duas palavras Parabéns Enquanto isso Na sala de justiça Guerreiros Estamos trocando aqui Um amortecedor Original De uma SW4 Esse aqui É um SW4 Certo O original Da SW4 2017 É Tokiko Tá vendo Tokiko Tailandês Tokiko Tailandês Mas vamos dar uma olhada Nesse amortecedor Original Aqui Pro Monroe Olha isso aqui Guerreiros Dá uma olhada Aqui tem uma espessura Aqui tem um diâmetro E esse diâmetro Vai aumentando Ele vai aumentando E fica mais grosso aqui Aí tem um tipo aqui Guerreiros Parece que não é solda A impressão que se dá Que é uma peça só Vocês estão vendo Aí depois Tem esse cordão de solda Aqui ó Bem aqui Tem esse cordão de solda No Monroe Pelo que eu estava analisando Aqui a fabricação Tem essa chapinha de baixo Aí eles fabricam Esse pezinho aqui ó Solda essa chapinha Na arte A arte No olhar Depois coloca a bucha Depois coloca a bucha Eles prensam no cartucho ó Tá vendo que é prensado Tem essa marca de prensa aqui ó Foi apertando assim ó Prensado Tá vendo Olha aí Olha só E sem falar Que aqui Até no lado mais fino Ele é mais grosso Que o Monroe E o Monroe Já foi linha de montagem A solda embaixo ó Tem dois pinos de solda No original também Dois pinos de solda Olha aí E a bucha Praticamente Do mesmo tamanho Então esse é o mostrador Aqui Toquico original DSW4 Trocando Certo Trocando por causa do que? Por causa disso aqui ó Gastou aqui ó Ó Gastou bem aqui ó Aí o bilionário Só de ver a caminhete entrando E vai falar o que que era Será que tá com Olha lá Olha o olhar dele Olha aqui Aí gente Não tem jeito Vai Aí você que Chegar de Decepar aqui Imagina o piseiro que faz Então tem que colocar Beleza SW4 Guerreiros Show de bola É isso aí Então é isso Guerreiros Serviço feito Aqui Realizado Hilux preta Amortecedor Agora Trocado Olha a altura Aí Ficou Olha aí Como estava E como ficou Como estava E como ficou E como eu falei Para vocês Instalou o kit Conforto Tá vendo Quando o cliente Vê a credibilidade Na empresa Ele já Faz outra coisa E agora eu me viro Com a Monro Lá com a garantia Vou fazer o processo De garantia Certo E nisso A gente vê Se eles vão dar garantia Se vão negar A raça Coisas do tipo Beleza Guerreiros Amortecedores Trocados Fish Deg Dá partida Vamos escutar Essa melodia Vamos escutar Essa melodia Mas já escutamos Essa melodia Uma vez Vai lá Procados Eh O que O que O que É uma melodia, né? É claro. Olha aí o bichão aí, ó. Sangue espanhol. Eita, nós. Guerreiros, estou mostrando para vocês que na prática a qualidade do óleo Repsol, tá? Estou mostrando na prática. Depoimento do cliente, com óleo de outra marca baixava, com Repsol parou de baixar. Show de bola, né? Olha o amortecedor aí. E desta maneira, encerramos mais um vídeo do BDA. O seu canal de caminhonetes classe A. Gostou aí? Hilux Chora Boy, só que não. E até algumas caminhonetes Chora Boy da Hilux aí, né? Rebaixadas, só que dão, né? O problema é o amortecedor, o problema é o problema de quebrar aquela arte superior, aquela... O suporte, como vocês viram, na Hilux Chachis quebrado. Esse vídeo aqui, ó. Chachis quebrado. Enfim. Indo durante o vídeo, eu coloquei alguns cards de Hilux rebaixadas, só que não. Beleza? Cadê o like? Cadê o like? Gente, tá faltando like. Tô assistindo falta do like. E olha o outro canal aí. Rapaz, vamos dar like. Vamos dar like. E se inscreve no canal. Vamos fechar aí com 100 mil inscritos em 2020. O Silveiro mandou um áudio. Ele falou assim, ô Netão, tá olhando, fazendo uma maratona das antigas? E ele falou, tô olhando aqui, ó. Você tava pedindo pra gente fechar 2.500 inscritos. Lá no comecinho, né? Agora estamos falando em 100 mil já. Graças a Deus, hein? Daqui uns dias vocês vão ver nós falando em 1 milhão de inscritos. Vocês vão ver. Vocês vão ver. Aguarde e confira aí. Pra glória de Deus. Águia Automecânica 4x4. Esse boneco aqui da Expedição Garbosa. Respeito por você. Respeito por sua caminhonete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aquele abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho.